ok é ele já foi membro do grupo os três sim sim dou cinco estrelas ao chico maia boa pessoa também porque né deixa eu dizer assim não dá para falar muito mal do chico maia porque ele também é professor de judo então sim temos uma amizade porreira bom dia botar temos um amigo em comum que é o dionísio mas é uma pessoa 5 porque ela é uma pessoa positiva positiva e na música muitas pessoas positivas nem por isso né sim sim há positivas e negativas é como tudo é a vida muito bem mas é um equilíbrio né entre o positivo e negativo não é equilíbrio é positiva pronto o saldo é positivo é positivo é positivo o ano dá cinco estrelas ao chico maia e vamos ver se dá cinco estrelas a próxima pessoa que está no número dois dois vamos ao dois e no número dois está o latão membro dos calibrados ex-membro dos calibrados membro dos calibrados sim sim cinco estrelas cinco estrelas cinco estrelas porquê dicas já trabalharam juntos sim já trabalhamos juntos e pronto é dou cinco estrelas é só isso não tem mais nada para dizer não dá para falar muito cinco estrelas vamos ter muita coisa por causa do tempo para ver então temos de fazer a música então soltámos já por três o tempo está controlado não vale a pena ficar a fugir próximo próximo a janela três anos antes está indo por ordem e no número três está o preto show das cinco estrelas ou não ao preto prontos deixa eu dizer assim pronto né eu já posso dar cinco estrelas ao preto show porque já pode já posso né para o pessoal que está mais dentro da música arranjas vão guardar napa porque eu vi mesmo a correr já desculpa né eu sou bem à vontade então perdão vai pode falar depois já posso dar cinco estrelas ao preto show o pessoal que está na música não é que estava eu a dizer sabe né quem foi de clas o ano para carreira do preto show quem foi foi praticamente o mentor não é creme por mas acima não é fala de que nas entrevistas muito pouco mas já falou agora já falou acho que eu não acompanho não sou muito não sou muito seguir outros cantores nem mas eu mandaram acho que um vídeo estava no podcast e mencionou mas só que ele trocou as coisas falou um bocadinho mais do latão não é e e falou porque eu acho que ele podia falar é ele falou a verdade mas não contou toda a verdade não é que o díclas foi a pessoa que me abriu a porta que me ensinou o que fez que me agarrou que apresentou no fulano se faltou algumas coisas né mas contudo é um rapaz que já tem o seu espaço não é já tem o seu espaço e eu ficaria triste eu não é díclas o ano mesmo não é tanto assim a dizer um professor não dá cinco estrelas um aluno então cinco estrelas já merece cinco estrelas tem um motivo atenção o motivo o professor deu cinco estrelas ao aluno preto show sim só queremos uma dúvida rápida tu já pode dar antes não podias sim porque vou dizer uma coisa assim é assim eu sou bem à vontade e fala assim eu acho que se tu me ajudas dá cá a tua mão é assim vem cá tu vai te ajudar né andar ok e se eu te largar e tu virás alguém te perguntar mano quem quem te ajudou a fazer essas trajetórias e tu não dizeres é feio né é então é mais ou menos isto é por causa do reconhecimento que devia ter sido obrigado foi né brigado eu já ouvi entrevistas do preto show e realmente acho que eu vi nunca ouvi o teu nome e falaste recentemente sim por isso é que eu falei explicado e clas o ano já já merece cinco estrelas já tá no caminho já já é uma pessoa que já é assim já sabe defender-se não é já tem um lugar a cana música anglana podemos falar também que sim estaria eu a dizer sendo mentiroso a dizer que não não é como eu também de clas o ano posso assim dizer eu digo clas o ano tô aqui nunca posso esquecer se bem não posso esquecer paulo g não posso esquecer a valter ananas e uri da cunha então é mais ou menos frio tá muito bem explicado a próxima janela 4 pode ser 4 ele tá por ordem então e aqui na janela 4 está o mona em castro tem assunto aí nem senti que tem assunto porque ele disse ok e do tipo ok deixa eu passar para esse lado pronto é assim o mona né opa nem sabia que ele tava aí para a janela a minha produção não conseguem filmar tá bom o mona deixa eu dizer assim o mona é daquelas pessoas que eu fiquei triste com ele não é porque eu fiquei um bom tempo sem aparecer para a televisão razões minhas não é quase dois anos não queria vir para televisão e o mona teve em portugal na altura eu tava vivendo em portugal tava no porto saímos várias vezes o mona assim abertamente eu falo as coisas o mona ajudei cenas assim tipo pagar cenas ou tipo não tinha guita na turga imagina uma pessoa que não tem dinheiro em portugal depois chega aqui angola diz tu ajudas não é tipo das vezes saímos comida isso é uma coisa que eu não posso estar aqui a repontar não posso refontar mas tipo mona chega aqui depois de um gajo da boa ajuda boa propósito chega angola o diclas foi aqui foi aqui no cinco estrelas foi aqui sim o diclas one é um falso o diclas one é arrogante o diclas one é o que ele disse o diclas one é irmã de muito star mas o mona esqueceu uma coisa o mona não tem a trajetória que o diclas one tem eu acho para tu falas de diclas para tu falas não é campo muito em cima mas é preciso perceber eu para mencionar o nome do yuri da cunha dizer que o yuri da cunha um exemplo né ou matias da qualquer cantor eu para mencionar o nome do do artista que já tem uma trajetória tem uma tem uma carreira corrida que já tem um reconhecimento eu tenho que saber falar e o mona uma boa pessoa as próximas empresários que assim eu sinto com muitas pessoas adultas o mona aquilo que ele acabou ele fez um grande a teatro para mim o mona tem um bom talento tem um grande a palhaço aqui angola como é que é o nome bom 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 antigo bom 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 é das crianças pimpão eu acho podia trocar o nome de mona para pimpão 2 mas a perceber porque assim o mona até imitar o meu andar ele fez o diclas o aquilo foi bom é triste para mim e depois ele sai ele sai aí diclas desculpa eu precisava de fama e então falei aquilo para ganhar fama ele falou contigo e disse o que ele disse aqui não serve estrelas não só falou comigo porque depois a batata começou a aquecer está a ver a batata começou a enlouquecer e depois é pessoas músicos o choboli o choboli disse o que é que o mona fez aquilo a televisão nós somos da unhanga e o pessoal mais próximo diz mano não entendi que é que o mona fez aquilo é para manhã eu também eu próprio não entendi mas eu acho que o mona tem que saber como ganhar fama eu já tive nessa fase não é tipo lembras eu é deca tipo aí dois mil e e oito e nove calma vamos chegar aí no destino a pomona calma não vamos pular pronto fica calmo é assim eu acho que ele tem que saber o lugar dele quando tá falar de clas 1 tem que saber o lugar dele porque mona só falasse mona e castro tanta duas músicas dona moran e caixa tipo it's moran e caixa não tem o repertório que eu tenho traz a perceber e para tu mencionar de clas 1 falasse mal de clas 1 tu tens saber porque se tu contas os dedos assim aves a tua mão começar a falar o meu sucesso os dedos vão passar então acho que eu respeito não sou como artista como também ser humano tens que posicionar e saber o teu lugar pronto né mas não dou só para reforçar por não das cinco estrelas não não dou passa e o e o mona castro é um que é é um pimpão é um pimpão está próxima janela assim que vou já para cinco pessoas a seguir por ordem é para o maurotuga maurotuga é um amigo e não deitávamos juntos é um amigo já trabalhamos um tempo tínhamos projetos éramos sócio não é temos projetos juntos dou cinco estrela é merecedor cinco estrelas para o maurotuga a próxima janela posso saltar como é que é assim vamos vamos para sete e na sete está o enzo o servo enzo 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 pequeno pronto olha se tivesse para dar 10 eu dava 10 porque o enzo é das pessoas que acompanham o meu sucesso que assim é o diclas one a minha música chuta foi uma música que me levou para vários países gana tua falacra senegal e o enzo alemanha e o enzo era pessoa antes de ter o grupo dele bana que o enzo convidou-me diclas que é que não fizemos um grupo os banners eu disse não eu gosto mesmo diclas one sozinho o enzo era meu percussionista então é para as pessoas começarem a perceber os banners vieram depois não é diclas one já existia e o enzo era meu percussionista trabalhou comigo hoje é um servo de deus não é e aconselha muito é um irmão amo muito ele cinco estrelas cinco estrelas para o amigo enzo e a seguir 6 6 na janela o vado poste é um filho bem rápido assim cinco estrelas tem um talento né cinco estrelas são amigos sim sim é meu puto é meu filho é meu amigo próxima janela 8 8 e não está o fábio dance então eu tenho uma rir que é consigo o fábio dance já perdoe pronto fala assim perdoar porque ele teve uma entrevista disso assim o diclas one é a ruga não o diclas one é falso falso porque ele não comprimentou o fábio para mim é mais perdoado tipo não falo mal dois e cinco estrelas porque ele procura muito em fama não é então eu chamo-te de falso porque queria fama sim mas hoje em dia eu quando encontro eu dou-lhe a mão tudo bem agora faz questão de dar a mão estás fixe? estás bom né? e ele fica todos os dias que a gente está se encontrar tudo bem? estás bom? estás fixe? é assim então ele vai entender isso depois, mas não se sente estrela, é merecedor, está fazendo o seu papel mas cinco estrelas pela parte profissional então? sim profissional porque ele procura sempre cenas assim para sobre sair não é eu não tenho problema com eles eu acho que ele tem mais comigo por isso que eu quando encontro falo tudo bem? estás bem? estás fixe? então mas ele fala mal mas vai tranquilo eu gosto dele é engraçado pronto está a perceber gosto dele cinco estrelas ok cinco estrelas cinco estrelas para o fabio dance porque ele é engraçado pronto é engraçado a última janela só pode ser a 9 pode ser a 9 vamos lá e na janela janela número 9 está uma palavra não uma imagem e a palavra é plágio plágio é uma palavra que te faz lembrar de alguma coisa alguma situação não sei faz-me tu lembrar não sei não sei mesmo eu não sei deixe-me dizer não acho que não tipo não sou músico assim plagiador acho que não já tiveste envolvido em alguma acusação de plágio já te já te já foste vítima de plágio sim sim o que que acontece a minha música luanda eu tenho uma música com zohuro não é e o instrumental eu fiz na áfrica sul com zohuro é a nova música do whisky de abusi se tu reparaste todos os instrumentais estão antes de retirar a minha voz e sim a música do whisky de da busse busse que é uma cantora sul-africana sim 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 o mesmo instrumental que nós produzimos com zohuro na casa do mapuriza na áfrica sul o mapuriza só retirou a voz precisou da das guitarras que foram tocadas canangola dos pianos foram tocados canangola a deixa eu ver mas o que é pronto eu monto coisa então eu acho que a espécie o mapuriza o dj possíveis aqui youtube rápido you can go to youtube o conhecido ele roubou ele roubou a tua música sim praticamente foi eu tenho luanda é luanda eu fiz dois calma tá nervoso deixa eu falar calma é o seguinte luanda luanda é uma música que eu fiz duas versões a original é da andré mingas mas muita gente a juventude pensa que a música é minha porque dei vida à música não é mas fez uma nova roupagem então mas eu também fiz uma roupagem em afro house ea música tocou muito então aquela aquela mesma versão em afro house foi retirada a minha voz o vocal e o que e o que remove de vocal ok e o whisky de abusi cantaram nesse instrumental só foi acrescentado mas os kits os kits zinhos e como é que não vai não consegue resolver essa situação pronto é assim eu falei com uma purisa não é mas é como ele é meu produtor deixa assim dizer é meu produtor em troca daquilo fui ganhei mais três instrumentais que é instrumental que eu vou cantar agora que é uma música que ainda não saiu é o puxa gravei com o yongstana yongstana que é um músico sul-africano que canta má feló que as meninas gostam muito pronto uma por isso é que fez então agora na africa do sul por isso é que a gente não foi muito além por isso acabaram por resolver a música é só para as pessoas depois também investigarem os blogs vão querer tirar como é que chama muito rápido e o que eu contei o youtube e somente é whisky de fit e busi busi que é uma cantora sul-africana muito famosa sim então tu tens aí tu vai pegar depois aquela música tu vai se meter a declass one e luanda ancestral o mesmo instrumental é do whisky de abusi é meu pronto está resolvida esta polêmica sua vida de clas tem uma música nova sim sim tem um tem um álbum novo eu tive agora na áfrica do sul deixa eu cá dizer depois de portugal tivo ou agora na áfrica do sul um tempinho e vou voltar novamente e vou gravar o meu álbum não é plan e está bocadinho já de sair mas agora estamos aquele processo de lançar uma e mais outra e mais outra então essa que eu acabei agora de falar que é produzida por uma purisa mesmo gravei com a angstana não é lá na áfrica do sul está prestes a sair então vamos ver porque estamos sem tempo podemos ouvir a tua música muito obrigado por teres vindo é é com diclas one que fechamos o a tarde é nossa de hoje eu volto amanhã é um até já